A entrega das novas viaturas foi realizada na sede da 7ª região da Polícia Civil. Ao todo, 10 viaturas serão destinadas para a região centro-oeste. A área do 7º departamento, que compreende 50 cidades, estão recebendo essas 10 viaturas e, sem dúvida, vai melhorar muito a atividade de polícia judiciária. Todas as cidades vão ganhar, que apesar de elas estarem sendo alocadas em algumas cidades por questões estratégicas, elas podem ser usadas no âmbito do departamento, em todas as cidades, quando houver necessidade. Inclusive, em Divinópolis, que é a maior cidade do centro-oeste e a maior cidade da área do departamento. Dos veículos entregues, um deles é destinado para o policiamento em Divinópolis, o que contribui muito para o trabalho da Polícia Civil. Essas viaturas estão à disposição, não apenas aqui da sede, mas de todos os municípios. Duas serão alocadas em outros municípios, mas estarão à disposição para qualquer diligência em Divinópolis ou na área da regional Divinópolis.